O Grupo Mansão dos Cubanos vem nesse dia das boas-vindas a todos os presentes, destacando que esse será o primeiro de muitos festivais gastronômicos aqui na Mansão dos Cubanos. Aqui você encontrará saborosos pratos com um toque de tempero todo especial no preço fixo de 15 reais cada porção. Além da Cerveja Paixão Nacional Antártica, patrocinadora do evento. Os estabelecimentos participantes são Pousada e Restaurante Tanha Vidal, Chechelentos Vai Restaurante, Pousada e Restaurante São Tomé, Restaurante Beira Mar, Bistro Burg, Bente Vir Burg, Churrasquinho do Geleia, Espaço Garoupas, Restaurante da Família, Kiosque Tô na Praia e Sabor do Açaí. E o primeiro festival gastronômico da Mansão dos Cubanos tem o patrocínio da Aluri Concessionária Peugeot, O Pescador, Frutos no Mar, Ciatec, Escola Técnica, Speed Internet, Pousada das Garças, Araújo Multimarcas, O Ali de Machado Eventos, também tem o patrocínio do Mini Mercado Edu, Mídia Visual e Cerveja Antártica. Apoios, Autoescola Objetiva, Bazar e Padaria Avenida, Bazar e Laje Rangel, Parada do Espeto, Restaurante Dona Xepa, Depósito dos Amigos, Apoios também da Drogaria Lima, Rios Autopeças, Anjo Drone, a sua solução em imagens. E o portal do Farol de São Tomé, a maior cobertura aqui do primeiro festival gastronômico e também do verão 2018 da Praia Campista Farol de São Tomé. Lembrando que daqui a pouquinho às 17 horas tem o grupo Sem Rumo e Sem Destino e às 21 horas todo o top rock da banda O Salto. E agora, pra vocês, é pra agitar, vem ele, quem não se lembra aí, agitando aí os trios elétricos da praia do Farol de São Tomé. Cadê o baterista? Alô, baterista? Chega mais! Alô, galera, quem tá aí fora, chega mais, vai começar! Vai começar! Primeiro festival gastronômico rolando até amanhã. Amanhã, Jesus Júnior faz a festa aqui a partir das 13 horas, às 17 horas. muito rock dos anos 80 e 90 com a banda Segredo de Estado. E encerrando o primeiro festival gastronômico amanhã, Sandro Bali Banda. Agora com vocês, lá vai! Alô, galera, chega mais! Chegando aí, vá, vá! Sendo o som! É mais! Alô, Farol! Alô, Farol! Alô, Farol! Música 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 Música